Maçã? Ei, maçã! Ei! Ei, maçã! Maçã! Ei! Ei, maçã! Maçã! Ei, maçã! Ei! O quê? O quê? O que foi? Não tá feliz por eu não ter dito maçã de novo? Tá, essa piada foi engraçada nas primeiras 400 vezes. Ei, maçã! O que foi? Você é uma frutinha. Tá, isso foi hilário. Ei, ei, maçã! O que foi? Pode fazer 10 flexões em 10 segundos? Que pergunta é essa? Eu nem sequer tenho braços. Como eu vou fazer uma flexão? Ei! O que foi? Oi, maçã! O quê? Pode fazer isso? Não! Tenta! Não! Para! Tá, eu já entendi. Para com isso! Quer ficar quieto? Pelo amor de Deus, pode parar de falar por 3 segundos? Não consigo ouvir nem os meus pensamentos! Ei, maçã! O que foi? Faca! Eu te avisei que isso doía! Achou que isso dói? Ei, pira! Ah, meu Deus! Quantas flexões você consegue fazer em 10 segundos? Deixe sua resposta nos comentários. Assista a todos os episódios de Laranja Irritante. Pierre Ops